Oi gente, eu sou a Lua Blanco e eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês que estão me acompanhando, vocês que estão esperando alguma coisa acontecer no meu trabalho, na minha carreira. Eu sempre tive um sonho de cantar, eu sempre gostei de cantar desde muito pequena. Eu era criança na escola e eu pensava que um dia eu ia poder subir na frente de um público enorme. E, enfim, ter uma vida na música sempre foi um grande sonho. Três anos atrás eu decidi me aventurar e fazer meu CD solo sozinha, da forma que eu conseguisse correr atrás do meu projeto do jeito que eu pudesse. E a coisa que eu mais senti durante todo esse processo foi o incentivo de vocês. E são algumas horas, mas eu realmente sentia que eu ia ter alguém pra ouvir a minha música quando eu saísse. E esse foi o meu maior impulso pra continuar batalhando. Então, por causa disso, antes de tudo, eu só tenho que dizer muito, muito obrigada. Tudo isso só tá acontecendo por causa de vocês. Eu escolhi fazer o vídeo aqui no Campus da PUC porque tem um significado muito especial pra mim esse lugar. Foi aqui que eu comecei a colecionar alguns sonhos que foram crescendo, que foram sendo plantados e que viraram esse projeto que eu tenho hoje, que é uma extensão de mim, na verdade. É o que eu tenho do meu coração pra passar pro seu. Bom, pra isso tudo acontecer, eu criei essa página aqui na plataforma da PUC e aqui você encontra várias formas de se relacionar e trocar comigo e com o meu trabalho sem nenhum intermediário. Cada produto e experiência possui seu valor, que também é uma forma de ajudar esse projeto a continuar e de chegar até você. Tinha dias que eu acordava e me batia um desânimo profundo porque eu não tinha nada. Eu tinha todo o meu plano, eu tinha toda a minha vontade de fazer as coisas acontecerem e ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava no meu projeto, no meu plano e nesses dias eu sempre andava no Twitter, no Instagram, só pra ler o que vocês escreviam. E no final do dia eu sempre me reerguia e eu falei, eu posso não ter nada, mas eu tenho eles e eles vão ouvir as minhas músicas. E esse projeto é pra vocês, por vocês e é nosso, e é muito nosso. Eu não tenho plano B, eu só tenho a confiança e a garantia de que vocês vão me apoiar e de que vocês vão levar esse projeto adiante porque vocês pediram e eu fiz. Agora toma, agora leva, porque eu fiz a minha parte. Eu só tenho a te convidar pra entrar nesse mundo, porque esse lugar é de vocês e nada disso estaria acontecendo. Isso tudo é seu. Eu tô bem pro meu mundo, porque o que é meu é nosso. A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco, um segundo minuto Uma hora acaba